Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Que a paz do Senhor esteja em seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós estamos no tempo da quaresma, tempo de reconciliação, se aproximando da semana das dores. Nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus orar tem feito em nossa vida. Mesmo na situação difícil, mesmo nas questões que estão acontecendo, nós devemos confiar na grandeza de Deus. Nós devemos confiar no poder de Deus. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o Senhor. Precisamos, cada dia, sermos fiéis ao compromisso, ao chamado de Deus. Porque o Espírito Santo, aquele que sonda o nosso coração, Ele sabe qual é a nossa intenção. Então, que Deus nos abençoa, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero continuar orando por todos aqueles que necessitam. Você que talvez chegou do teu trabalho, ou você esteja trabalhando à noite, confie na misericórdia de Deus. Talvez você fique preocupado, com medo, ansiedade, que Deus possa iluminar a nossa vida. E nós temos que apegar ao Senhor. Nesse tempo difícil de pandemia, nesse tempo difícil de crise, somente o Senhor é a nossa força. Somente Ele pode nos fortalecer. Tantas doenças, tantas pessoas sofrendo. E nós queremos orar por você nesta noite. Por você que passa por dificuldades. E que você possa hoje buscar a força de Deus. Na oração, na súplica, na penitência, no jejum, na esmola. É tempo da graça de Deus. É Deus estar nos esperando. Jesus está nos esperando no Sacrário. Como Ele disse para Faustina, no diário de Faustina. Faustina, estou todos os dias no Sacra e a Azão não vem me visitar. Nessa pandemia estão fechando tudo. Até tirando a privacidade das pessoas e a igreja e rezar. Mas nós devemos confiar na grandeza de Deus. Nós devemos confiar. Quando Jesus fala aquela passagem. Quando você estiver com alguma coisa, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala a Deus. Você e Deus. Talvez esse tempo. É o tempo que às vezes tem lugares que não pode ir nem na igreja. Por causa dessa pandemia. Mas fecha no seu quarto e fala com Deus. Deus vai te ouvir. Deus vai te escutar o teu clamor. Nesse projeto, evangelizar a nossa missão. E o João Vicente, nesta noite, o clama ao Senhor da vida. Que venha em socorro de cada um de nós. E nos faz maravilha. Trago para você, nesta noite, a palavra de Deus. Que está no Evangelho de São João, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Jesus disse ao Pai. Jesus disse, pois, aos judeus. Que havia acreditado nele. Se permaneceis em minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Se conhecereis a verdade, a verdade fará a vós, homens livres. E eles lhe replicaram. Nós somos descendentes de Abraão. E nunca ninguém nos reduziu à servidão. Como podes tu pretender que nos venhamos a nos tornar homens livres? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, que nesta noite você conheça essa verdade. Sois de Cristo. Acreditei, permanecei na palavra. Permanecei na palavra do Senhor. Como disse Pedro, por causa da tua palavra eu lançarei a rede. Por causa da palavra de Jesus, Pedro lançou a rede e pegou grandes peixes. Talvez por causa da palavra do Senhor, confia nessa palavra que o Senhor está te dando hoje. Talvez muitas graças podem acontecer na tua vida. Muitos milagres possam acontecer na tua vida hoje. Basta você crer na palavra. Basta você crer no Senhor neste momento. Que Ele fará maravilhas na sua vida. Ele vai vir ao teu auxílio. No auxílio de nossas fraquezas, nossos medos, nossas fragilidades humanas. Ele é o Senhor da glória. Ele que pode, Ele que realiza. Não é uma pandemia, não é um vírus que vai nos deixar nos liquidar se nós não tivéssemos. Está liquidando por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão sem fé. As pessoas estão acreditando no Deus porque estão acontecendo as coisas. Então hoje acredita no milagre na sua vida. Seja ele qual for, seja contaminado, seja um câncer, seja qualquer tipo de doença. Crê no Senhor Jesus e Ele fará maravilhas na sua vida. Crê no poder, crê no milagre que Ele realizará na sua vida pela força do Espírito Santo. E que Nossa Mãe Maria Santíssima interceda por nós. Os arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e São José. Véspera de São José intercedendo, pedindo a intercessão dEle. Esse mês, mesmo que foi no dia 19, foi dia de São José. Mas nesse mês dedicado a Ele. Que Ele interceda por cada um de nós. Que Ele possa interceder pelas nossas vidas e pelos nossos caminhos. E que Nossa Senhora passe à frente e pise a cabeça da serpente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém.